As súmulas são um resumo de entendimentos consolidados no Superior Tribunal de Justiça e servem para orientar a comunidade jurídica a respeito da jurisprudência da Corte. Recentemente, a terceira sessão do STJ, especializada em Direito Penal, aprovou a súmula 648 sobre efeitos de sentença superveniente impedido de trancamento de ação penal. De acordo com o enunciado, a superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus. A súmula é publicada no Diário da Justiça Eletrônico nos termos do Regimento Interno do STJ.